É que você foque em uma estrutura, qual é o caminho para iniciar o que sucede. Agora, um jogo de artigo é um pouco diferente, como ganhar dinheiro rápido, para você poder trabalhar em interesse. Fala pessoal, aqui é o Guilherme, faço parte aqui da equipe da GiboChat. E esse vídeo aqui vai ser um pouco diferente. Nesse vídeo eu peguei algumas perguntas, as melhores perguntas que eu selecionei, que as pessoas fazem nos comentários do YouTube. Inclusive fiz um post lá específico para isso também, para você poder perguntar o que você quiser, para que eu possa trazer essa resposta aqui em vídeo, com um pouco mais de detalhe, além do que uma resposta somente escrita de duas línguas. E lembrando que toda resposta que eu der, toda pergunta que tiver, vai ter um vídeo, tipo um material a mais, para você entender melhor sobre esse tipo de resposta que eu der, tá legal? E todos esses links, esses vídeos, vão estar aqui embaixo na descrição. E eu vou listar para você qual vai ser esse tipo de pergunta, qual vídeo vai ser, para você não se perder e ficar tudo mais organizado. Então agora eu vou pegar a primeira pergunta, que se fala sobre dropshipping, né? Quando o cliente compra da minha logra, eu tenho que pagar para o fornecedor o meu dinheiro ou o do meu cliente? Essa é uma pergunta também, tanto quanto frequente aqui no canal. E a resposta é basicamente que depende, né? Depende do meio de pagamento que você utilizou. Se você recebe o dinheiro antes, né? De efetuar a entrega para o seu cliente, você pode usar esse mesmo dinheiro, não tem nenhum problema. Já algumas plataformas, algumas ferramentas, como o Mercado Livre, como a Shopee, entre outros também, você sempre vai receber, dependendo, talvez até mesmo, do seu livro, né? A que você tem ali na plataforma, dependendo da plataforma também, pode acontecer que você receba antes, não tem nenhum problema. Mas na maioria das vezes, você só vai receber esse dinheiro que você vendeu ali no anúncio, depois do produto sem crédito. Ou seja, para você entregar o produto, você tem que comprar o produto antes sim, com o seu dinheiro. Ah, mas Guilherme, isso é muito ruim. Sim, porque isso aqui é como qualquer outro negócio em si, porém, um dos custos mais excessíveis que tem atualmente, que é você poder trabalhar na internet. Porque, pensa só, para uma pessoa que vai construir uma academia, para ter os seus primeiros clientes, ele precisa ter gasto muita, muita coisa. Tanto equipamento, funcionários, o lugar em si, a construção, um monte de outros custos ali mesmo, só para receber, talvez, se tiver cliente ou não. Agora, com o dropshipping, é totalmente diferente. Você começa com pouco, pode ser, não tem nenhum problema. E você só vai pegar do seu bolso ali, você vai separar um dinheiro ali, para criar para o seu negócio. E a temporada também, porque você vai receber mais do que você pagou, depois que você recebe entrega, claro. Então, se uma entrega for demorar, sei lá, 5 dias no máximo, uma semana, você vai precisar só de uma semana para retomar esse dinheiro. Então, não tem nenhum problema. Afinal, todo o dinheiro que você for pagar para o seu fornecedor, basicamente, para comprar esse produto, você já vai ter esse dinheiro de volta. Então, sim, você precisa comprar o produto antes de receber, dependendo da sua plataforma de meios pagamentos também. E se você quiser saber sobre como trabalhar em dropshipping, começar a ganhar dinheiro com dropshipping, que eu ensino passo a passo, tem um vídeo que eu vou deixar aqui embaixo para você também, que seria esse, o material de apoio, que vai estar aqui na descrição, que eu mencionei no começo do vídeo. Próxima pergunta. Qual o investimento mínimo inicial para realizar a minha primeira venda como afiliado? Qual o melhor caminho para iniciar e ver sucesso? Duas perguntas em uma só. Então, deixa eu responder qual que seria a primeira pergunta ali, que quanto é um investimento mínimo inicial para realizar a primeira venda como afiliado? E a resposta é que depende qual tipo de investimento você está falando. Se for investimento financeiro, não tem como afirmar nada sobre isso. Agora, se você não quiser gastar com isso, o investimento seu será o tempo. Então, são dois tipos de meios, caminhos diferentes para você poder vender como afiliado. Ou você não vai gastar nenhum dinheiro, mas você vai gastar mais tempo, ou você vai gastar menos tempo, ou você vai gastar mais dinheiro. Algum desses dois você tem que seguir. Ou você vai gastar mais tempo, ou você vai gastar mais dinheiro. E, via de regra, para você que está aprendendo a começar com o trato vago, para investir dinheiro, no caso, pode ser sim que no começo você erre bastante, ou seja, perca dinheiro. O ponto é, a única solução que eu vejo aqui nessa situação, nessa ocasião, é você aprender a utilizar a ferramenta antes de você queimar dinheiro à toa. Então, aprenda com os melhores. Sei lá, compre um curso onde vai valer cada centavo do seu conhecimento, afinal, você vai usar para sempre todo esse conhecimento. E, com certeza, você vai gastar ainda menos, mesmo que comprando um curso, você vai gastar muito menos do que torrando o seu dinheiro, até aprender, até ver o que você está errando, se você estivesse começando sozinho, vendo alguns vídeos no YouTube. Então, essa é a minha recomendação. Compre o curso, aprenda certinho, e com pouco dinheiro, o mínimo de investimento, você vai entender como funciona, e, então, ter logo a sua primeira venda feita como afiliado. E o outro ponto aqui que ele perguntou, né, qual é o melhor caminho para se iniciar e ter sucesso. E a minha dica, a minha solução, é que você foque em uma estrutura, tá? Não fique focando ali na sua primeira venda, quando você fizer a sua primeira venda, foca ali em criar uma estrutura onde te gere venda todos os dias, te gere renda todos os dias. Afinal, pensa comigo, se você vender, fazer ali sua primeira venda, vender um item só, um produto, uma comissão, o que vai resolver na sua vida? E a resposta é que nada. Então, você precisa ter uma estrutura, se preocupe em ter uma estrutura, e não foque somente na sua primeira venda, tá legal? E você precisa também definir o que é sucesso para você. Para mim, é sucesso, é uma coisa completamente diferente de uma outra pessoa que pode passar aí na rua, ou até mesmo para você. Então, cada tipo de sucesso para cada pessoa é diferente, é também a definição diferente. Então, saiba para você o que é sucesso, onde você quer alcançar, o que você quer fazer, e defina isso como um sucesso. E eu vou deixar um outro vídeo também, te mostrando três maneiras de ganhar dinheiro com uma filhada, como vender com uma filhada, que o link vai estar aqui embaixo para você também, na descrição. Então, vamos agora para a próxima pergunta. Como ganhar dinheiro rápido? Essa aqui é bem curta, bem simples mesmo. E o caminho mais rápido que eu conheço para poder fazer caixa rápido, ganhar dinheiro rápido assim, papuf mesmo, é você prestar serviços. Mas não apenas prestar serviços como qualquer outra coisa, mas sim com o Google Meu Negócio. Afinal, não tem muita gente fazendo sobre isso, não tem muita gente falando sobre isso, ou ensinando sobre isso também. Ou seja, é um mercado onde tem poucas pessoas trabalhando com isso. E se você oferecer isso, oferecer esse tipo de serviço para vários negócios locais que estão faltando sobre isso, ou seja, ter sua ficha atualizada ali no Google Meu Negócio, para ser encontrada no Google, como uma restaurante, como uma pizzaria e tudo mais, a única solução que eu vejo para fazer caixa rápida é você sim, prestar serviços como o Google Meu Negócio. Afinal, é uma coisa muito simples de fazer, muito rápida de se aprender, e você tem muitos clientes que você pode atender no seu bairro, na sua cidade, ou todo o Brasil. Afinal, todo negócio, todo micro, pequeno negócio, todo negócio local precisa desse tipo de serviço. Então, se você aprender, você tem grandes clientes que você pode ser encontrados, tanto na internet, na sua cidade, no seu bairro. Para você aprender um pouco mais sobre isso também, vou deixar um outro vídeo te explicando sobre o que é o Google Meu Negócio, como eu ganhar dinheiro com isso, eu vou deixar o link aqui embaixo para você. E a quarta e última pergunta, para finalizar aqui, a pergunta é a seguinte, para a loja de dropshipping, como é enviado o produto? Com o nome da loja do fornecedor, ou da minha loja? E o ponto é que eu quero que você entenda, quando você fala, qual vai ser o nome da minha loja? Você vai ser do fornecedor, vai ser o meu? Entenda que quando você anuncia a lei da internet, você está tomando a responsabilidade de entregar aquele produto, como você vai entregar o produto? Aí o problema é seu, é isso que você tem que resolver. O seu cliente apenas teve o contato com o povo de você. Porque imagine só, imagine só, que você vendeu com a internet ali no Mercado Livre, e aí teve algum problema, algum atraso ou algo do tipo, o cliente entra em contato com você e você responde que, ah, o meu fornecedor está demorando, a culpa é dele. Isso não faz o melhor sentido, tá? Porque se isso acontecer, o problema vai ser seu com o cliente, mas o cliente não tem nada a ver com isso. Então, tudo que você faz ali na sua loja é de responsabilidade sua. Então, voltando para a sua pergunta, se vai ser com o nome da sua loja ou do seu fornecedor, com certeza é de você. É você quem emite a nota fiscal, é você quem atende o cliente, é você quem entrega o produto, é você quem assume toda a responsabilidade de estar presente ali e, claro, ganhar dinheiro vendendo esses produtos. O seu fornecedor é como se fosse um parceiro que vai te atender e nada mais. Então, entenda que, por mais que aconteça algum tipo de problema, qualquer problema, a culpa sempre vai ser do vendedor, tá? Nunca do seu parceiro, do seu fornecedor ou algo do tipo. Mesmo que, indiretamente, não seja a sua culpa, né? Mas quem está de frente, quem está arcando essas responsabilidades é a loja, no caso, você. Então, essas foram as quatro perguntas, as melhores perguntas aqui que eu selecionei para fazer nesse vídeo aqui. Eu não coloquei mais perguntas para o vídeo não ficar tão longo. E se você tiver qualquer outra pergunta que queira fazer também, que eu possa fazer em outro vídeo, eventualmente, talvez na próxima semana, ou algo do tipo, ou até mesmo criar uma cultura de responder essas perguntas em vídeo aqui para vocês, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou selecionar quatro melhores perguntas para responder em vídeo aqui, tá legal? Então, se você tiver qualquer outra dúvida mesmo, essa é a sua oportunidade para te ajudar, de fato, com o que você precisa. E se você gostou do vídeo, curte o vídeo também, se inscreve no canal que eu estou aqui toda semana para te ajudar. Então é isso, eu vou ficando por aqui e eu te vejo até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho